A entrega foi feita pelos integrantes do Rotary Clube Pato Branco Sul. Seu Osni Sautier recebeu os utensílios avaliados em pouco mais de 8 mil reais. Serão usados no dia a dia do lar dos idosos, que hoje atende mais de 40 pessoas, e também para a feijoada, tradicional evento que ajuda na arrecadação de dinheiro para manter a instituição. O projeto foi possível graças ao fundo rotário. Para desenvolver esse projeto a gente buscou uma entidade e tentamos identificar qual era a necessidade imediata dessa entidade. A gente identificou que a cozinha do lar dos idosos estava um pouco defasada em utensílios, tinha muitas peças reparadas ou já enferrujadas, amassadas, enfim. Então a gente desenvolveu esse projeto em cima dessa necessidade. O lar está com dificuldade financeira, não tínhamos poder aquisitivo para adquirir isso aí. Isso é uma maravilha e eu agradeço do fundo do meu coração, meu nome, em nome da minha diretoria, a Rê Serrotre Pato Branco Sul. O Clube de Serviços pensa em outro projeto para ajudar o lar dos idosos. Essa missão foi cumprida e temos outras já a caminho aqui, para o lar dos idosos também, outro projeto futuramente aí estamos trabalhando para realizar. Para realizar.